Glória a Deus, glória a Deus, salve a Deus. Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto a Deus no nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Podemos chamar um hino. Número sessenta e um, meia um. Amém. 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 Outro hino. Dois, dois, três. Seis. A oito, três. Dois, oito, três. Duzentos e oitenta e três. Dois, dois, 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 três. Dois, dois. Dois, dois, três. Dois, dois. Dois, dois, três. Dois, dois, três. Dois, dois. Dois, dois, três. Dois, dois. 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 Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Querida Irmandade. Agora vamos juntos orar a Deus. Que nesta oração que o Senhor dará. Devemos apresentar a Deus. Os irmãos nossos que pedem orações por enfermidade. Muitos pedidos. Também por tribulações. Os que pedem orações por causa, por viagem. Os que uma grande quantidade também pedem oração pelos seus familiares. E testemunhados desta graça. Aqueles que já ouviram falar da bondade e da misericórdia de Deus. Também crendo e tendo fé. Pedem também as nossas orações. Temos também pedidos de orações de muitos irmãos. Que estão internados em situações bastante delicadas de saúde. Temos a esposa do ancião Aurélio. Que está com Covid. E está internada em Marília. O irmão Alberto, de Presidente Prudente. Está com Covid. E também está internado. Uma criança de quatro anos tem o nome de João Miguel. Está desenganada pela medicina de Arapoti, no estado do Paraná. Pede também a oração da querida Irmandade. Temos alguns casos que falaram conosco. Estamos ao conhecimento disto. Do irmão Nardo. Esse irmão é cooperador em Matão. Foi internado ontem. Esses dias atrás. Muito mal. E hoje pela manhã. Passou por uma cirurgia de grande risco. E a família. E ele mesmo, o irmão Maldir. Teve lá ungindo ele ainda essa manhã. E pede encarecidamente a oração. De todos nós. Pelo irmão Nardo. E o nome dele é Arnaldo. O irmão Valim. Que é ancião. Ali no Paraná. Ao lado de um Moarama. Ele pede oração também. Porque está mal de saúde. Mão Valim é ancião. Ali no Paraná. Tem também um irmão nosso casado. Já com trinta e poucos anos. Pai de dois filhos. Está internado em Araraquara. Já há mais de quarenta dias. Teve entubado. E a situação está lenta demais. A sua recuperação. A família está muito assim preocupada. E pede encarecidamente a oração. Um caso que vem pesando a tempo. Pela família. Pedindo pela libertação do filho. E apresentar também o caro irmão Domênico. Ancião ali de Pescara. Na Itália. Que o senhor recolheu o seu pai. De oitenta e oito anos. Com infarto. Ali na Itália. E então. Ele também. Mandou a notícia. Dando conhecimento. Do acontecido. E nós juntos. Vamos nos solidarizar. Com esta situação. E pedir. Também. O consolo. Para a família. Do caro irmão Domênico. E pedindo a Deus. Também. Que nos envie. O conselho. Da sua santa palavra. Sinta uma santa comunhão. Dos servos. Orarão. E apresentará. Essas necessidades. Diante de Deus. Todos juntos. Em santa comunhão. Ajoelhemos. Para. Orar a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 e formador de todo o universo, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, Senhor, nesta tarde, aqui neste salão, onde preparaste este número de irmãos e irmãs, e também, Senhor, certamente, em muitos outros lugares, a Irmandade, na mesma comunhão, neste momento, está compartilhando, e aos Teus pés, Senhor, está também clamando a Tua misericórdia. Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu grande amor e muita misericórdia, pelo plano de salvação que puseste em prática para conosco, enviando o Teu Filho nesta terra, Senhor, para abrir o caminho da graça, para fechar a porta da morte eterna e abrir o caminho e a porta da vida eterna. E Te agradecemos, ó Senhor, por estarmos ajoelhados por fé diante da Tua presença. Sabemos, ó Senhor, que muitos povos e nações, ao longo da história, se curvaram, se ajoelharam diante de criaturas, Senhor, diante de imagens, e outros adoraram o Sol, a Lua, as estrelas. Mas nós estamos aqui, Senhor, com uma certeza que estamos diante do Deus vivo e eterno, que criou todas as coisas, que fez o Sol e a Lua, a Terra e todo o universo. Glória ao Teu nome e que também traçou este plano glorioso de um dia nos levar para a glória eterna, para vivermos contigo no Teu reino. Por isto, nesta oração, agradecemos a Ti por esta obra redentora. E agora, Senhor, diante de tantas necessidades e diante, Senhor, de causas tão difíceis, nós estamos elevando a nossa oração no nome do Senhor Jesus, para pedir, Senhor, perdão das nossas faltas e pedir misericórdia a Ti, ó Deus, por toda a humanidade e orar pela Tua obra, a nossa irmandade e por cada um de nós na Tua presença. Senhor, lembra-te com misericórdia de todos os que estão clamando, pedindo oração, e buscando uma saída em suas situações. Senhor, ouvimos o Teu servo ler os pedidos de oração, relatar também alguns nomes, excitar algumas famílias enlutadas. Nós apresentamos tudo e todos, Senhor. Tenha misericórdia de cada caso, de cada situação, de cada necessidade. Senhor eterno, olha por aqueles que estão internados, os que estão enfermos em suas casas, diante desta pandemia, Senhor, quantas famílias em lágrimas, quantos clamando, Senhor, pelo Teu favor. Senhor, nós Te rogamos, e imploramos em nome do Senhor Jesus, perdoa as falhas, perdoa os erros, Senhor, e socorre pelo amor do Teu nome. Muitos estão, Senhor, sem esperança, mas Jesus Cristo é a nossa esperança. Socorre, Senhor, atende pelo amor do Teu nome. Olha também, ó Pai, por todos os que o Teu servo mencionou, e aqueles que não foram mencionados, Senhor, mas estão clamando a Ti. Ó Senhor, atende o clamor do Teu povo. Olha também pelas equipes médicas, pelos enfermeiros, quantos que já estão à beira da exaustão, Senhor. Mas renova o ânimo, renova as forças, Senhor, e olha para cada um, socorrendo e dando ânimo, abençoando os que trabalham nos transportes, os que trabalham, Senhor, nos sepultamentos, os que trabalham, Senhor, na limpeza dos hospitais. Olha por todos, e socorre também as famílias enlutadas. Tu tens o bálsamo que consola todas as dores, foi mencionado o caro irmão, pai do irmão Domênico, que também trabalhou como cooperador na Tua obra, e terminou a carreira aguardando a fé. Consola a família, Senhor, e ajuda-nos todos a sermos fiéis a Ti até a morte, porque lá no céu cantaremos o hino da vitória, e veremos todos tantos quantos guardaram a Tua palavra. Senhor, abençoe e guie o Teu servo ancião na presidência, queira colocar, Senhor, palavras de vida eterna na Sua boca, e queira ungir os Seus lábios, e queira, Senhor Eterno, guiar em tudo neste culto, abençoando todos que estão colaborando e trabalhando para o bem do mesmo. Desde a porta até aqui ao púlpito, a orquestra, as organistas, os irmãos e irmãs que aqui vieram, e queira cobrir a irmandade, o Teu povo, a Tua igreja, com o manto da Tua justiça, Senhor, queira ungir com o óleo da alegria, e no meio de dias tão difíceis, Senhor, queira tirar um louvor ao Teu nome da boca de cada um de nós. Senhor Eterno, apresentamos as autoridades constituídas, principalmente na nossa nação, que está atravessando momentos tenebrosos. Tenha piedade, Senhor, abençoa o nosso povo e abençoa as nossas autoridades, desde o Presidente da República até o vereador do menor município deste país. Agora, Senhor, nós Te pedimos de todo o nosso coração e alma, queira nos enviar o conselho da Tua bendita Palavra, e queira falar com as nossas almas. A Tua Palavra é pão vivo que desce do céu, a Tua Palavra é água que refrigera a alma, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. derrama os Teus dons sobre o Teu povo, reveste a igreja, nesses dias tão difíceis, Senhor, estende o Teu braço forte e leva-nos todos avante por misericórdia. Tudo Te pedimos com agradecimento, no nome do Senhor Jesus, o Teu Santo Filho, o nosso amado Salvador, bendito contigo eternamente. Amém! Glória a Deus! Santo é o Teu nome! Glória a Deus! Deus seja louvado! Amém! Querida Irmandade, no próximo domingo, dia 14, também às 14 horas da tarde, haverá a reunião para a nossa mocidade pelo sistema online, maneira que a nossa mocidade já tem este aviso de algum dia atrás. Então, tornamos a repetir para que haja a lembrança de todos, que no próximo dia 14, domingo, haverá a reunião para a mocidade. Deus há de preparar, da mocidade se alegrar também naquilo que Deus manda. E a mocidade está fortalecida. Até uns dias atrás tínhamos todos os cultos, mas agora os cultos também foram suspensos. Mas a mocidade ainda está tendo esta reunião. E o culto online, como nós estamos aqui hoje, a quarta-feira, temos, por enquanto, um culto só por semana pelo sistema online. Então, vamos ver o que Deus prepara, se assim continua. Irmãos, desta forma, estes cultos para a nossa querida Irmandade. a situação está difícil. Nós estamos também dependendo da lei, do governo, e das coisas que até o próprio governo mesmo depende das informações. Eles dependem dos acontecimentos, depende da quantidade de óbito, se a doença agride, mais ou menos. aí eles vão determinando o que fazer, como fazer. E nós estamos acompanhando. A Irmandade, então, não se estranhe, quando, como agora estes dias foram suspensos, os cultos. A necessidade estava forte demais, então, precisou parar os cultos. E assim que abrandaram um pouco, é a nossa alegria também, a Irmandade também sabe, é de retornar os cultos dentro das porcentagens que o governo determinar. Está certo? O importante é isso aqui, como Deus deu, até, se não me engano, na quarta-feira passada. O importante, nós estamos numa batalha muito forte, devido à morte. Morte da carne e morte da alma. Então, nós temos que lutar com muita firmeza e com muita espiritualidade para não fraquejar na fé. e também se cuidar para não perecer com essa enfermidade. Então, os dias são difíceis, mas o importante é que quando terminar esta pandemia que Deus vai preparar, deverá vir as vacinas, as coisas há de melhorar. Nem tudo é ruim sempre. Toda coisa tem o tempo de ruim e depois tem o tempo bom. e nem tudo é bom para sempre. Tem o tempo que é bom e depois acaba o tempo bom. E tem o tempo ruim, mas tem hora que acaba também o tempo ruim. Em outras palavras, tem hora de rir e tem hora de chorar. De maneira que, então, queridos irmãos, vamos pedir a Deus que nos ajude de terminar esta situação, desta pandemia, a retomada do país e das nações, nós com vida, com as duas vidas. Vida deste corpo e a vida eterna. Vamos trabalhar, esforçar, não desanimemos, não desanimemos. Tudo é permissão de Deus. não adianta ficar muitas vezes murmurando, porque é uma das coisas que Deus não se agrada. É dos murmuradores. Os murmuradores morreram muito no deserto. Foram ceifados. Todos os que murmuraram contra Deus e contra os acontecimentos e contra as dificuldades, Deus não suportou. Foram ceifados. Mas aqueles que, com paciência, com amor, levaram a vida, choraram, andaram em dificuldade, chegaram para receber o prêmio de Deus. Vamos ficar firme, então, querida Irmandade. Esta fala não é só para os irmãos que aqui estão, mas para toda a Irmandade que estão ouvindo por esse imenso mundo nosso. Aqui no Brasil, em outras nações, o povo de outras nações também. Fortaleçam na graça. Não desanime. A fé é uma só. A salvação é uma só. Deus é um só. Deus está regendo isto aqui. Tudo é regido por Deus. Então, queridos irmãos, lembremos disso. Nesta vida, se ela fosse tão plena, tão boa, ninguém queria ir embora daqui. E mesmo assim, com tanta dor, com tantas situações, com tantos roubos, ingratidões, ainda o povo pede para viver como agora de pouco falamos. Mas, irmão, esta vida aqui, ela é passageira. E Deus fez esta vida, desculpe falar tão abertamente, Deus fez esta vida com algum sofrimento e algumas aflições para nós não amarmos esta vida. Buscar as coisas melhor. Tem coisa melhor com Deus. Onde é que nós vamos perceber que tem coisas melhor com Deus? A hora que acontecer isso aqui, nós se despojar das paixões e dos prazeres e das coisas desta vida, ser desposado. Aí, passaremos a pensar só nas coisas eternas. Enquanto não amortecer as paixões, as vaidades e os cuidados desta vida, nós estando neste tabernáculo, irmão, a luta é grande. Mas a hora que a força deste tabernáculo for se desfazendo, a força do Espírito será maior. Então, agora, com a ajuda de Deus, vamos aguardar que por um dos servos de Deus, o Senhor nos mande a sua palavra. Vou até falar, Deus preparou o irmão Hélio aqui, como os irmãos ouviram a oração, o irmão Mauri Gomes, lá de Ilha Solteira, o Norival, que é daqui do Brasil, e o Val Valdir Silveira, ali de Matão. E assim, está com um bom número de servos. Eu estou falando isso, sabe por quê, irmão? Tem irmãos que falam, fulano não estava lá? Então, agora, estou falando que está. Então, está. Está bom. em quem tem a palavra, venha a ler. Irmãos, servos de Deus, Mão Hélio, que Deus te põe avante, meu irmão. Mão Mauri, Morival, Mão Cléber, Mão Cléber, Mão Cléber, venha a ler a falar a Deus. Servo a Deus. se Deus te põe avante, venha a servir a Deus. Não é? Como ao ir? Como nós esperamos? Glória a Deus. Não é? Irmãos, a gente sempre espera, mas também esperar e não ver resultado, não vira nada. O Senhor traz avante para a gente, para lermos juntos, uma palavra no primeiro livro da Bíblia. É Gênesis. Vamos ler Gênesis no capítulo 50. No capítulo 50, vamos iniciar a leitura no verso 22, onde tem o título A Morte de José. José, pois habitou no Egito, ele a casa de seu pai, e viveu José cento e dez anos. E viveu José e os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, que nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E fez José jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de cento e dez anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Esses versos. Amém. O corpo dele como está aqui foi sepultado no Egito que ali eles estavam. Ali eles viviam os filhos de Jacó e também detrás a descendência de Abraão. De maneira que moraram no Egito por um período a escritura diz por quatrocentos e trinta anos, Israel peregrinou em terra estranha. Enquanto os faraó que viviam sabiam dos feitos de José, foi respeitado. Mas os irmãos sabem que tudo acaba nesta vida. e os homens esquecem. E o bem que Deus fez à terra do Egito foi uma coisa enorme. Foi uma benção que Deus abençoou o Egito porque para lá mandou José. E José foi mandado por Deus para que o Deus Senhor o abençoasse e aquela terra produzisse comida não só para o Egito mas para as ações que naquele tempo a comida era muito escassa. Duas coisas que a escritura menciona. veja que Abraão peregrinou em terra estranha também por causa de comida. Senhor chamou a morte. Jacó lá em Padre Arão teve que se levantar e para o Egito por causa da fome. A Somanita a mulher de Chune foi peregrinar na terra dos filisteus por causa da fome. Os leprosos na cidade de Samária também fome a comida era muito escassa. Mas Deus levantou no Egito pela obra de Deus e por benção de Deus em José uma fartura de alimento que fala a palavra que fartava números para numerar a quantidade de alimento que colheram. Então a benção foi muito grande no Egito abençoou até aquele que seria inimigo dos crentes inimigo dos dos hebreus Deus abençoou o Egito mas porque a benção estava lá esperando Israel subir que era Jacó quando Jacó chegou nas terras do Egito faraó falou para José ter as melhores terras para os seus irmãos para os seus pais e José ainda disse vocês vão cuidar da melhor terra vocês não vão ter uma terra fraca ou uma terra montanhosa ou uma terra cheia de pedra vocês vão ter a melhor terra do Egito que é a terra de Gozem e lá ficaram produzindo e foi passando os anos e Israel cresceu em número a filha arada as descendências passou-se 430 anos e José chegou os seus dias antes de chegar essa data de 430 anos o seu dia chegou ele teve que partir antes de Deus mandar Moisés tirar o povo do Egito mas ele deixou um recado um aviso um aviso ele deixou homem de fé disse falou com estas palavras de firmeza e enchendo o coração dos dos seus irmãos de fé eu morro mas Deus certamente vos visitará falando isso a benção não está em cima de mim a benção está em Deus eu vou mas Deus fica o que ele prometeu não mudará prometeu que daria uma terra a Abraão a Isaac e a Jacó e essa terra está lá nós temos que voltar para lá lá é o nosso lugar aqui nós somos peregrinos e forasteiro e foi vencendo os anos e foi passando os dias como o senhor já deu os outros faraó que sucederam não reconheceram a obra de José e passaram a castigar dar tarefas pesadas na zolaria dava o material e depois tirou o material e dobrava a cota e depois a perseguição sobre as crianças matando as crianças e foi irmão nessa matança de criança nasceu no lar de Hebreu Moisés aquele que ninguém esperava no lar das Hebreias nasceu Moisés foi escondido por um tempo e depois foi levado ao rio a própria filha de faraó quis adotá-lo e deu um salário para a própria mãe criá-lo e isso era por Deus aquele que haveria de se levantar olha isso aí irmão os planos de Deus aquele que haveria de conhecer todos os segredos da casa de faraó foi morar lá dentro aprendeu aprendeu tudo o Egito era uma nação forte e tinha um desenvolvimento além de outras nações então ele aprendeu o que podia servir para ele no futuro irmão tem coisas que na vida da gente notem bem a gente passa sem saber porque é Deus que permite é Deus que permite Moisés ficou lá dentro da casa e faz isso faz aquilo ele era príncipe filho da filha nada lhe faltava fartura na mesa honrarias tudo estava um esplendor mas que quando chegou o dia de uma oferta das mais volumosas que se podiam ter José disse a filha do rei eu vou te adotar como meu filho como filho para ser egípcio não eu não quero eu prefiro ser hebreu porque em cima do povo hebreu tem uma promessa de Deus criado aos aos cuidados de faraó mas quem amamentava era a mãe e a mãe ó lembra do que a tua mãe te ensinou lembra do que o teu pai te ensinou nunca esqueça do conselho do pai e da mãe esses conselhos valem e valem vida e vida eterna não rejeite o conselho do teu pai e nem da tua mãe na hora de decidir a a a fortuna a riqueza a benção era muito grande venha você vai ser filho da filha de faraó você vai ser príncipe você vai governar você vai dominar você vai ascender na linhagem de posição de rei não eu não quero a palavra diz preferiu ter sofrer o virtu pério de cristo do que por um pouco de tempo o gozo do pecado olha essa fala é perigosa o gozo do pecado algum larga as coisas de deus por causa do gozo do pecado moisés disse eu não quero o gozo do pecado eu não quero eu quero o que o virtu pério de cristo sofro vou ficar entre a pobreza entre os meus irmãos humilde mas eu tenho comigo um prêmio uma esperança que a minha mãezinha falou lembra do que a tua mãe te ensinou lembra do que tua mãe aconselhou não saia do conselho da tua mãe que é vida rejeitou rejeitou a posição de príncipe hoje alguns no dia de hoje por causa de alguma coisinha tão insignificante larga de servir a Deus outro larga do ministério outro não quer vir mais o outro se ofende o outro fica todo assim magoado palavra está aqui nesta tarde ouça bem e guarda a palavra sofra um pouquinho do virtu pério mas porque esta vida como o senhor já deu logo logo ela acaba e quem está pronto quem está se aprontando quem está se arrumando é o conselho da bendita palavra de de Deus conselho que tem vida e estas palavras que a mãe ensinou para José ensinou para Moisés José então já era ele foi antes de Moisés mas essa palavra já estava na boca de Abrão de Isaac e de Jacó a terra prometida já era um lugar e ele ele pressentia porque o homem de Deus percebe o que vai vir percebe o que vai acontecer a mãe guiada por Deus sabe o que vai acontecer com a filha no casamento e se a filha não obedecer vai acontecer porque Deus mostra se é coisa boa é boa se é coisa ruim é ruim então o jeito é atender a mãe é aprender daquela aonde você sugou sugue hoje esta palavra vem aqui você tem fome aqui tem leite glória glória o nome santo do senhor então José viveu os seus dias e chegou a hora de ir embora mas ele olhava para os seus irmãos por certo dizia vou indo embora mais como é que vocês vão se arrumar mas ele diz pode ficar aqui eu vou sustentarei você vossos filhos aquilo já estava dado por herança para ele e como uso deles dentro da terra do Egito bendito nome santo do senhor quando ele pressentia que a vida já estava se esvaziando dele alguma fraqueza estava vindo alguma deficiência ou no falar ou no andar ou no ver ou no carregar já estava sendo um peso para ele reuniu seus irmãos e disse José e o morro mas Deus certamente vos visitará que confiança que fé Deus vai vos visitar e vos levará para uma terra que ele jurou e uma terra que ele já jurou tanto para o avô não para o vovô para o Isaac era o avô né e Jacó é bisavô Abraão Isaac o avô e o pai Jacó essas três eram os três falaram a mesma coisa e está reservado Deus jurou Deus jurou prometeu e a palavra de Deus não volta atrás o que Deus prometeu de nos dar a vida a vida eterna tenham certeza que isso não falhará nosso dever como cristão é procurar ter boas obras andar em sinceridade diante de Deus fugir do pecado fugir das coisas erradas do mundo o atrativo do mundo o senhor já falou o atrativo do mundo tem o gozo do pecado mas acaba fácil vocês quer ver quanto tempo tem o gozo do pecado é facinho de ver Judas vendeu o senhor por dinheiro vamos imaginar agora qual foi o gozo do pecado só traiu o senhor aí vem ele ficou com o dinheiro comprou algum sorvete comprou alguma vendeu traiu caiu no buraco acabou o gozo do pecado é curto não se deixe enganar quem está aqui presente ou quem está longe o inimigo muitas vezes está querendo enganar alguém sirva a Deus de coração se o irmão é fraco eu também tenho fraqueza todos nós erramos todos nós temos as nossas dificuldades e as nossas deficiências fica firme venha congregar lugar do fraco é aqui lugar que está precisando de uma injeção é aqui quem está precisando de um soro é aqui quem precisa de uma cirurgia é aqui aqui é o nosso hospital espiritual então a palavra que Deus manda o Senhor disse na boca de José quando vocês saírem daqui e Deus vos levantar deste lugar para levar para a terra prometida eu quero ir olha aí eu quero ir mas como você vai como vai você está morrendo teu dia está acabando teus dias estão sendo vencidos então estão sendo vencidos mas como que você vai eu vou vocês prometem para mim tem um jeito de eu ir eu não vou em carne não vou andando não vou com essa vida física mas vocês no dia que o povo sair daqui vai alguém lá na sepultura e pegue meus ossos e eu estou lá me leve me leve junto aqui não é minha terra aqui não é o meu lugar aqui eu vim de passagem a minha situação ou a minha obrigação eu já cumpri agora quero ir para a minha terra quero ir para a terra do vovô quero ir para a terra do bisavô quero ir para a terra que o pai recebeu e falou essa esperança está aqui dentro não morre e José falou isso aos seus irmãos chegou ao ponto de que os dias foi virando vai virando o dia vai virando o ano quatrocentos e trinta anos vamos Moisés tira o povo do Egito leva ele embora eu vou com vocês e sai Moisés na frente do povo e o povo andando alguém foi lá na sepultura catou os ossos de José pegaram aí ninguém esqueceu não está aqui então vamos não será deixado na sepultura da sepultura o Senhor nos tirará para uma terra eterna no reino da sua glória então queridos irmãos esta passagem de José nos conforma muito é a fé irmão sem fé não dá para tocar tem que ter fé quem tem fé é o tal que ora quem tem fé é o tal que congrega quem tem fé é o que pede milagre e recebe quem tem fé pede os dons de Deus e recebe é a palavra que Deus manda não esmorecemos somos peregrinos e forasteiros louvado seja Deus muitos querem todas as pessoas quando vai comprar alguma coisa ele quer comprar na sua terra no seu lugar onde tem os seus pais aonde nasceu é ali ele não vai comprar uma terra lá no fundão da mata para que você nem lá não pode chegar mas compra aqui perto de cá nem que for um terreninho nem que for um pé de jabuticaba você tem uma fruta pronto quer vir na terra irmão ajuntemos tesouro na nossa terra aqui nós somos peregrinos não ajunte aqui não que um dia nós temos que ir embora e vai ficar aqui então é a palavra que Deus manda nesta tarde senhor vos visitará senhor vos visitará e a palavra nesta tarde é isto aqui senhor passará em alguma casa certamente o senhor ouviu a tua oração e ele estenderá a sua misericórdia ao teu favor ao nosso favor ele visita o seu povo e José certamente Deus visitará como se estivesse vendo lembrem disto o cristão ele vê o invisível olha aí essa é uma coisa porque Moisés viu o invisível pela fé ele viu o invisível ninguém vê o invisível se é invisível não enxerga com esses olhos mas quem tem fé enxerga porque ele enxerga ele não enxerga através desses olhos ele enxerga através dos olhos da fé enxergue hoje por esta palavra o que está longe vai chegar muito perto Deus seja louvado vamos agora agradecer a Deus quem vem Maurinho Glória a Jesus Glória ao teu nome santo senhora Glória a Deus eterno Deus Pai nosso que está nos céus o nosso coração jubilando na tua presença te damos graças ao Senhor por este santo culto que tens preparado onde te louvamos te invocamos o Senhor e agora ao final ouvimos a tua santa e bendita palavra Pai eterno grava ela nos nossos corações para que possamos pela fé Senhor receber aquilo que nos está prometido Pai eterno a tua palavra aconselhou o Senhor de muitas maneiras a exemplo de José e ouvia os conselhos da mãe Senhor para que também possamos ouvir e relembrar os conselhos da nossa mãe materialmente falando mas a tua palavra ainda nos deu exemplo nesta tarde Senhor de que a tua palavra nela nós fomos gerados por ela fomos gerados nela nós alimentamos ó Senhor como ainda hoje falou para sugarmos ó Senhor nesta palavra Pai eterno e a mesma palavra prometeu Senhor que um dia a terra será visitada Senhor pela volta do teu santo filho glória ao teu santo nome e quem estiver no sepulcro sairá Senhor para encontrá-lo e ir gozar a vida eterna Pai santo grava tua palavra nos nossos corações ajuda-nos a rejeitarmos o mundo e suas vaidades suas concupiscências e o gozo do pecado mas que possamos viver piamente Senhor e termos em nós a fé a esperança da vida eterna muito bem gravada em nós por tudo nós te damos graças pela força que deste ao teu servo pela direção Senhor pelo teu Espírito Santo em tudo somos agradecidos e pela tua visitação aqui neste santo culto também e pelos milhares de irmãos e irmãs que neste mundo afora Senhor estão também participando faça ainda por misericórdia uma visitação nos lares nos corações ó Senhor porque a tua palavra é viva e eficaz e permanece para sempre Pai Santo por tudo te agradecemos em nome de Jesus teu filho que é bendito eternamente Amém Aleluia Glória ao teu nome Deus seja louvado Amém Amém Glória a Deus Irmãos vamos cantar o hino 366 O hino 366 Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém. 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 Querida Irmandade, sentem-se um pouquinho, por favor. Vamos pedir para o irmão Deep, que é da Índia, levar a saudação nossa a cadeia. Cristo. Aqui. Isso é uma testemunhança rapidinha, não é? Então, vamos lá. Deus seja louvado. Amém. Amém. Agradeço a Deus por perdão dos meus pecados e vida da coroa interna que o Senhor sempre me promete, se for firme e fiel até o fim. Irmão, meu nome é Pradip e eu sou da Índia. Conheci a Graça em 2012, 2013, quando eu congreguei lá em Veleiros, São Paulo, com o irmão Toninho. E, mas antes, eu sempre minha esposa me falava graça de Deus, a promessa de Deus e sempre acreditei. Mas, eu vou contar um pouquinho rapidinho como que eu consegui encontrar os irmãos lá na Índia. Eu voltei devido à enfermidade do meu pai em 2019 e estava, quando eu voltei, estava bastante problema, surgiram do nada, acusações, processos e enfim. Meu coração ficou aflito, não sabia se eu ia tomar santa ceia. Devido a tantos problemas, até eu comecei a pensar que Deus está chateado comigo, fiz algo errado que não agrada a Deus. Aí, comecei a procurar se tem congregação na Índia. Eu tinha visto um vídeo no YouTube que o irmão estava fazendo batismo e, claro, eu referi o relatório também que tinha endereço das congregações. Mas, devido a alguns problemas, eu entrei em contato com os irmãos de lá, mas eu não conseguia chegar a ter congregação. Mas, um dia, o meu coração começou em muito aflito que eu queria a resposta de Deus, se Deus ainda permanecer na minha vida. E, certo dia, um dos irmãos de lá, eu vi no WhatsApp deles que tinha foto dos irmãos do Brasil. E, aí, eu falei que agora eu vou encontrar com esses irmãos. Eu trabalho como tradutor e, como eu falo português, seria mais fácil de eu comunicar. E, também, sempre foi meu desejo de servir a Deus, seja um instrumento nessa obra. E, aí, eu liguei para outro irmão e ele me falou que, sim, tal dia que os irmãos do Brasil teriam tal local. E, senhor, o irmão pode vir para congregar. E, desse dia, eu decidi que, aconteça o que acontecer, eu vou congregar, sim. Levantei cinco horas da manhã, viajei 120 quilômetros na minha cidade, porque próximo eu não estava tendo, não podia chegar. Cheguei, saí de casa sete horas, cheguei nove horas da manhã, nove e meia, mais ou menos. E, os irmãos já estavam indo para começar o batismo, não sabia que tinha batismo. Eu só fui para congregar. E, quando eu cheguei, eu estava de aquele capacete, máscara, porque a pandemia já tinha começado, era mais ou menos no mês de fevereiro, e os irmãos ainda estavam lá. E, quando eu cheguei, eu falei, paz de Deus. E, os irmãos, falei, paz de Deus, quem é esse irmão que está saldo em português? Tudo bem, irmão? Tudo bem. Aí, eles pensaram que pode ser outro irmão que colocou o capacete só para brincar. Mas, quando eu tirei, quem é o irmão? Eu falei, irmão Edipe. Comecei a chorar. Por quê? Porque eu precisava de Deus. Quando eu cheguei, aí contei toda a minha história. Mas, o Deus, eu tinha pedido, se Deus existe na minha vida, eu queria tomar Santa Ceia naquele ano. Quando eu cheguei, não era só o batismo, era Santa Ceia também. E, só a bênção de Deus. Depois de lá, eu só, com essa comunhão com os irmãos, sempre estou tentando... Tudo que eu puder ajudar. Porque a minha vida, só quero entregar para Deus. Amém. Trago as saudações de toda a Irmandade da Índia. E, também, desejo levar, final do mês, devido... Tem alguns problemas ainda, enfermidade na minha família, preciso voltar. E, desejo levar a saudação dessa toda do Brasil para lá. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço por tudo. Deus sempre seja louvado. Amém. Amém. Esse irmão é da Indique cidade? Numbai. 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 Muito bem. E, também, é da administração de lá da Índia. Então, que a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a sua palavra permaneça em nosso coração. Amém. Glória a Deus. 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 Amém. 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 Amém.